Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mica de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do Vivências Day. Na sexta-feira, agora dia 5, provavelmente estarei participando do Vivências Day em São Mateus no Espírito Santo. Quero contar com a sua presença, você que é da região de São Mateus no Espírito Santo, para estar presente lá no Vivências Day junto com a gente. Depois, mais próximo do dia, eu trago mais detalhes a respeito. Então fica ligado aqui no canal e também no meu Instagram, que eu vou estar sempre passando essas possibilidades. Hoje eu quero trazer aqui um pouquinho de recapitular dos últimos eventos que eu participei. Hoje eu quero apresentar para vocês um bate-papo que eu tive com a Giovana, que é a pessoa lá que toma conta das redes sociais da Vivências, que está sempre trazendo as novidades relacionadas com os produtos Vivências e também fazendo aquela cobertura das entregas, dos prêmios, do sorteio dos sonhos, que até vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mas o que eu quero trazer para vocês também é um pouco do grande evento que foi o Vivências Day Chapecó, que eu participei no finalzinho do mês passado. Então eu quero trazer para vocês algumas coisinhas que ainda não trouxe a respeito desse grande evento. Nesse vídeo também eu vou trazer um bate-papo com o Almir, que é o proprietário da Via Satélite, além de uma pessoa incrível, uma pessoa que tem uma visão muito grande de negócios e que entrou de cabeça nesse setor e no ramo da migração agora também. E vocês vão entender como é bom a gente poder estar sempre atento e aproveitando as oportunidades de negócios que aparecem para a gente. Vou trazer um bate-papo com o Torres e o seu Remix, que são os executivos da Vivências, que trabalham naquela região mais ao sul, vendendo os produtos Vivências, atendendo os distribuidores, dando aquela assistência especial que os instaladores e que os distribuidores merecem. E também um bate-papo com os instaladores para vocês verem como que os instaladores aproveitam as oportunidades de participar do Vivências Day. Muitas vezes andam até vários quilômetros para poderem estar participando do evento justamente porque sabem que é um evento que vai agregar demais para as suas carreiras, para a sua vida profissional. O Vivências Day é um evento incrível, onde ele vai te trazer uma visão mais ampla a respeito das oportunidades de negócios. Ele vai te trazer todas as funcionalidades do Vivências VX10, de que forma você pode usar todas essas funcionalidades para fidelizar o seu cliente, para deixar o seu cliente mais satisfeito. E de que forma também que os novos produtos que a Vivências vem lançando e ainda vai lançar vai impactar positivamente na sua vida profissional. De que forma você pode utilizar todos esses produtos, todo esse leque de produtos que a Vivências vem lançando e ainda vai lançar mais alguns para você poder aí cada vez mais se dar bem profissionalmente e ampliar aí o seu leque de negócios também, né pessoal? E também no Vivências Day você consegue ter aquela network, aquela relação com vários profissionais da mesma área, às vezes de regiões um pouquinho diferentes, de cidades diferentes, para você poder estar trocando aquela experiência muito positiva, para você poder estar levando ali algumas coisas que você às vezes nem tinha pensado e você pode trazer ali para a sua vida profissional e também aproveitar e tirar um proveito disso, tá? Então vamos lá para a gente conhecer um pouquinho disso tudo que eu falei aqui, né? Um pouquinho desses bate-papos, dessas entrevistas. Vamos lá para ver? Bom pessoal, estamos aqui no Vivências Day e eu quero aproveitar para apresentar para vocês a Giovana. A Giovana que é a responsável pelas redes sociais da Vivências, que agora também está fazendo parte da equipe da Vivências, né Giovana? É isso aí. Vocês lembram que eu falo para vocês lá sempre acompanhar a Vivências nas redes sociais, né? Para vocês ficarem por dentro das novidades, dos conteúdos, dos sorteios, das promoções. E aqui está a Giovana que está sempre cuidando ali das redes sociais. Então você acompanha lá, prestigia a Giovana, que vai estar colocando os conteúdos da Vivências, né Giovana? Prazer, gente. Um prazer estar aqui comigo, ao lado desse grande influenciador. E eu convido todos vocês para se inscreverem lá no canal da Vivências também e para participar do nosso Instagram. E a gente está com o sorteio dos sonhos, né? Fala um pouquinho para o pessoal, Mika, como é que funciona. Exatamente. Sorteio dos sonhos, né? Inclusive eu tenho um vídeo completo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele fala todos os detalhes a respeito do sorteio dos sonhos. Mas eu vou trazer um resumo para você aqui também agora, né? Se você não tem tempo de ir lá acompanhar o outro vídeo, você precisa fazer a ativação dos equipamentos Vivências através do site da Vivências ou do WhatsApp da Vivências, né? Aquele WhatsApp do suporte. E também você pode fazer a inscrição, a ativação do receptor VX10 através do VX App, tá? Você faz o cadastro, o seu cadastro, né? De instalador no site da Vivências, tá bem? Onde você vai colocar todos os seus dados lá, né? Seu nome, CPF, que é essencial para que seja vinculado ao cadastro do receptor. Na hora que você fizer a ativação do receptor, você também vai precisar colocar o teu CPF e ele vai ser vinculado ao seu cadastro no site sorteiodossonhosvivências.com.br E a cada VX10 cadastrado, será gerado um número da sorte para você estar concorrendo a uma moto zero quilômetro todo mês, uma TV de 85 polegadas todo mês, tá? E no final do ano ainda, você pode ganhar, né? Um carro zero quilômetro. Muita coisa. Incrível, né? Bom, eu espero vocês lá e siga a gente aí. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe a Vivências nas redes sociais. Vou deixar aqui também, já nesse vídeo aqui, ó, aparecendo agora as redes sociais da Vivências para você poder estar acompanhando ela lá e a Giovana com todas as postagens, beleza? Foi um prazer, Mica. Eu que agradeço. Bom, pessoal, estou aqui com o Almir, né? O proprietário da Via Satélite, que está organizando essa festa maravilhosa aqui, esse evento Vivências de Chapecó. E eu gostaria, né, Almir, de conversar um pouquinho com você, entender, conhecer um pouquinho da sua história, né? Para você apresentar para a gente aí, o pessoal do canal, né? Nossos seguidores aí, um pouquinho da história do Almir, um pouquinho da história da Via Satélite, como começou essa paixão por antenas. Pois é, pois é. Bom, a história é longa, né? A história é longa, já desde os 17 anos aí, trabalhando com antenas e... Primeiro nesse mercado consumidor e acompanhando essa coisa da vinda, do controle remoto, da vinda. Trabalhamos muitos anos com banda C, muitos anos mesmo. E veio Sky, veio DirecTV, a gente foi trabalhando e foi adquirindo experiência, digamos assim, né? E acompanhando essa evolução toda. Instalou muita Santa Rita, já? Instalei Santa Rita, instalei muita antena, RotaSat, instalei receptorzinho manual, muito receptorzinho manual. É, mas no começo aqueles... É, com chavezinha para vertical horizontal e tudo mais, né? E como que começou a história da Via Satélite? Quando você quer entrar nessa? Isso, então, essa expectativa que se tinha da migração, né? Com a entrada da internet 5G e tudo mais, foi o que mais nos motivou a mesmo montar o nosso negócio. A gente já estava nessa área da distribuição, trabalhando em outras empresas e tudo mais. Mas a expectativa da chegada da internet 5G e esse boom que agora está se provando mesmo no mercado... Então, no final de 2021, a gente deu esse pontapé inicial aí, começando com a Via Satélite. Já então, 2021, 2022, comecinho de 2023, aparece a Vivences com uma proposta muito parecida com a minha proposta. Vivences entra focada no instalador, focada na qualidade, focada nessa parte técnica do negócio, né? E a minha proposta sempre foi essa. Além de oferecer produto, além de estar pensando na lucratividade e crescer, mas também estar do lado do parceiro, né? Oferecer tudo o que é preciso, o que é acessório, o que é suporte técnico e tudo mais. Então, encaixou muito com essa chegada da Vivences, né? Tanto que a parceria agora... Isso aqui não é um aniversário, mas a parceria está fazendo um ano, né? E o crescimento é muito grande, né? O crescimento da Via Satélite junto com a Vivences é muito grande. Então, juntou mesmo a parceria, foi muito interessante. É uma parceria que tem uma visão de trazer valor para a relação, né? Isso mesmo. A relação entre quem vende, quem compra, né? O cliente, o instalador. Isso aí. Realmente se torna uma relação muito em torno de lucro, né? Exatamente. E muitas vezes não é só isso, né? Principalmente da parte dos instaladores, é... Quanto mais, assim, você se preocupa em ver o lado dele... Exatamente, exatamente. ...o lado dele, você já foi instalador, você sabe, né? Assim como o Ivan também, né? Exatamente. Já trabalhou muito na base, também já conhece as dificuldades. Isso, isso, isso. Essa conexão é muito importante porque no comercial você tem um tempo. Agora, quando você está na parte técnica, você sabe que o instalador está lá, está com a dificuldade. No momento, você precisa estar do lado dele. É muito mais do que você ter tirado o pedido, ter cuidado a logística e feito o equipamento chegar até ele. E ele está lá no campo, ele está com dificuldade de apontamento, está precisando de uma dica. Então, é meio que a missão nossa manter esse trabalho de acompanhar o instalador. Então, e a Vivência trabalha muito isso também, né? Então, está muito legal de trabalhar, a gente está muito contente com a parceria. É isso aí, pessoal. Isso é um pouquinho da história do Almir, um pouquinho da história da Via Satélite. Isso aí. Então, se você quiser, se você quiser não, né? Você está acompanhando esse vídeo aqui. A gente, eu já transmiti esse evento através de uma live. A live, eu vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo para você poder assistir o evento na íntegra. E também, se você quiser, às vezes, ter algum contato com a Via Satélite, né? Porque a gente tem que fazer negócios com a Via Satélite. Vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo para você também se quiser falar e os contatos, né? O pessoal. Isso aí. Isso aí. É, a gente tem divulgado também bastante junto com a Vivência e divulgado também pelas redes sociais e tudo mais. E a gente acredita que também o Vivência Day vai ser um divisor de águas para essa comunicação. Sim. Para a gente poder mostrar o interesse que a gente tem pelo mercado, o porte do nosso negócio e o tamanho da parceria com a Vivências aí. Com certeza, a gente vai estar deixando aí na sequência também contato pela rede social e também para a comunicação via WhatsApp e tudo mais. É isso aí. Então, valeu pessoal. Vamos seguindo por aqui para a gente acompanhar um pouco mais desse grande evento. Obrigado. E aí, pessoal. Estamos aqui no Vivências Day Chapecó. Quase começando. Falta só um pouquinho. Estou aqui reunindo com o pessoal, os instaladores aqui, já estão chegando aqui para o evento, já estão se acomodando, tomando uma aguinha por enquanto, né? Mais tarde eu não sei. Então, tá aí, pessoal. O que a gente pode esperar do evento aí? O que vocês estão esperando aqui hoje? Na verdade, para mim é a primeira vez, né? Que eu estou vindo aqui, até pedir para o Almir como funcionário. Vai lá ver quem deu, para mim é novidade. Eu disse, não, então vamos lá, né? São parceiros. 130 km eu fiz para vir aqui. Estamos aí. Beleza? Um abraço. Nós somos do Rio Grande aí, o meu concorrente. Nós somos concorrentes. Vira nisso. Concorrentes. Vieram juntos? Vieram juntos. Vocês estão juntos hoje? Não, só ficando. Não, não, não. Eu sou de Irani, Santa Catarina. Irani, Santa Catarina. Irani, Santa Catarina. Rodou também 130, vocês rodaram quanto? Nós, 45. Nós somos do Rio Grande do Sul. Aí está mais perto aqui um pouquinho. Então é isso aí, pessoal. Está chegando o pessoal cada vez mais. Daqui a pouquinho vai dar início aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo muita coisa do que vai rolar aqui hoje no evento. Está certo? Vamos lá. Então, pessoal, estamos aí dando mais uma voltinha no evento. Pessoal cada vez chegando mais. Estamos aqui com o Torres e com o Sr. Remi. Também são aí o pessoal que cuida da região aqui para vivências, né? Então, participando de muitos eventos, como que está as coisas aí? Qual que é a perspectiva? A perspectiva do evento é maravilhosa, né? Nós esperamos aí mais de 100 pessoas, né? Muito feliz aí com a participação, né? O nosso desempenho aí na região. O produto realmente caiu no gosto dos instaladores e dos lojistas. Então, só está crescendo cada vez mais a nossa participação. A gente fica muito feliz com isso tudo que está acontecendo aí com a vivência na região. E hoje vamos trazer mais novidades aí, pessoal. Nós ficamos realmente felizes com o trabalho que a Via Satélite vem realizando junto aos instaladores. O que tem se mostrado com crescimento significativo. Isso é muito importante e realmente demonstra a qualidade de produto com o qual a Via Satélite trabalha. E tem um suporte muito grande por parte da fábrica. E viva a Vivências! E viva! Isso aí, vamos para cima! Vamos para cima! Vê X10! Vê X10! Então é isso aí, pessoal. Isso aí foi um pequeno resumo dos últimos Vivências Day que eu participei, né? Espero que você tenha gostado. Espero poder estar junto com vocês aí do Espírito Santo na próxima sexta-feira no Vivências Day em São Mateus, tá certo? Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua visualização. Não esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais. Deixar o like aqui nesse vídeo, tá bem? E também acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais para você ficar por dentro de tudo, tá certo? Grande abraço! Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!